E aí, Alemarque, MC Brunner na voz Acelera essa bichuda, porque hoje tem baile na favela Vê esse drum bichuda, dois escape, toda linda e carenada Sente o ronco do trombone, roletondo no grono de chave Este monte acelera, o destino é favela A lupa mandraque na paz, e na garupa uma donzela Que eu tô de fulgestão, não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Que eu tô de fulgestão, não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Vê esse trombicho da dois escape Toda linda e carenada Sente o ronco do trombone Roletoro no grono de chapa Este macho acelera O destino é favela A lupa mandra aqui na paz E na garupa uma donzela Que eu tô de fugaestão Não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Que eu tô de fugaestão Não tô mais com a minha magrela E nas pistas quero ver quem pega E nas pistas quero ver quem pega Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Segura bem forte no menor Que hoje tem baile na favela Que hoje tem baile na favela Que hoje tem baile na favela Acelera, 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 acelera Obrigado.